Se a canoa não virá Olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virá Olê, olê, olá Eu chego lá Rema, 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 rema dor Quero ver de praça o meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outro em meu lugar Se a canoa não virá Olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virá Olê, olê, olá Eu chego lá Rema, 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 rema dor Quero ver de praça o meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outro em meu lugar Se eu chegar depois do sol raiar E aí Se inscreva no canal Oh, balancei, balancei Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Oh, balancei, balancei Oh, balancei, balancei Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Oh, balancei, balancei Quando por mim você passa Fingindo que não me vê Meu coração quase se despedaça No balancei, balancei Música Oh, balancei, balancei Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Oh, balancei, balancei Oh, balancei, balancei Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Oh, balancei, balancei Você foi minha cartilha Você foi meu ABC E por isso sou a maior maravilha No balancei, balancei Oh, balancei, balancei Quero dançar com você Oh, balancei, balancei Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Oh, balancei, balancei Oh, balancei, balancei Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Oh, balancei, balancei Eu levo a vida pensando Pensando só em você E o tempo passa e eu vou me acabando No balancei, balancei E o tempo passa e eu vou me acabando No balancei, balancei É andorinha que anda sozinha É andorinha, é andorinha Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha É andorinha que fica tão sozinha Andorinha, cuidado Homem casado, sozinho é galeão Mulher casada que anda sozinha É andorinha, é andorinha É andorinha, é andorinha É andorinha que sozinha faz verão Andorinha, cuidado Homem casado, sozinho é galeão Nós, nós os carecas Como as mulheres somos maiores Pois na hora do aperto É dos carecas que elas gostam mais Nós, 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 nós Nós os carecas com as mulheres somos maiores Pois na hora do aperto É dos carecas que elas gostam mais Não precisa ter vergonha Não precisa ter vergonha Pode tirar o seu chapéu Pra que cabelo? Pra que seu terói? Agora a coisa está pra nós Nós, 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 nós Nós os carecas com as mulheres somos maiores Pois na hora do aperto É dos carecas que elas gostam mais Maria, sapatão, sapatão, sapatão O dia é Maria e noite é João Maria, sapatão, sapatão O dia é Maria e noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaudiu É um baraté, um sucesso Dentro e fora do Brasil Maria, sapatão, sapatão, sapatão O dia é Maria e noite é João Maria, sapatão, sapatão, sapatão O dia é Maria e noite é João Vem cá, seu guarda Bode pra fora esse moço Vem cá, seu guarda Bode pra fora esse moço Vem cá, seu guarda Bode pra fora esse moço Vem cá, seu guarda Um piquenique lá na barra da Tijuca Ou pra fazer um programa com Joá Menina, vai, do jeito vai Se não um dia, a casa cai Menina, vai, do jeito vai Se não um dia, a casa cai Sa, 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 ligando Todo mundo leva a vida do arão Sa, 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 aricando A viúva, o brotinho e a madone O velho na porta da Colombo É um assombro, sa, 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 ricando Quem não tem seu sa, 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 rico Sa, sa, rica mesmo só Por que sem sa, 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 rica Essa vida é o nó Sa, 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 rica Todo mundo leva a vida do arame Sa, 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 rica Sa, 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 rica A viúva, o brotinho e a madone O velho na porta da Colombo É um assombro, sa, sa, rica A viúva, o brotinho e a madone Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, dá chupeta Dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Dorme feliz no meu coração Pega a mamadeira e entra no cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar o olho já ficou sem a pestana Mamãe, eu quero 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 mamar Dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Dorme filhinho do meu coração, pega a mamadeira e entra pro cordão E tem uma irmã que se chama Ana, que pisca o olho já ficou sem a festana Música Tiraram o coração da minha sogra, botaram o coração de um jacaré Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu Tiraram o coração da minha sogra, botaram o coração de um jacaré Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu É, coitado do jacaré É, coitado do jacaré, como é que é? Música Música Tiraram o coração da minha sogra, botaram o coração de um jacaré Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu Botaram o coração da minha sogra, botaram o coração de um jacaré Música Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu É, coitado do jacaré É, coitado do jacaré, como é que é? Música 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 Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Música 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 Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Meu amor, não posso esquecer Se da alegria também dá sofrer A minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que não tem fim A minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que não tem fim Música 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 Alalaô, mas que calor Música Música Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alá, alá, ô, 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 ô Mas que calor, ô, 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 ô Viemos do Egito E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, 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 meu bom alá Mande água pra ioiu Mande água pra iaiá Alá, meu bom alá Música Alalaô, mas que calor Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alalaô, mas que calor Viemos do Egito E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, alá, alá meu bom Alá Mande água pra Ioiu Mande água pra Iaiá Alá, meu bom Alá Música Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha no pescoço Bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não se machucar no carnaval Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha no pescoço Bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não se machucar no carnaval Maria sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria Que noite é João Maria sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria Que noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaudiu É um baraté, um sucesso Dentro e fora do Brasil Maria sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria Que noite é João Maria sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria Que noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaudiu É um baraté, um sucesso Dentro e fora do Brasil É um baraté, um sucesso É um baraté, um sucesso É um baraté, um sucesso Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca Pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca Pra fazer pano de prato Minha cueca tava lavada Foi um prazer que eu ganhei da namorada Minha cueca tava lavada Foi um prazer que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca Pra fazer pano de prato Minha cueca tava lavada Foi um prazer que eu ganhei da namorada Minha cueca tava lavada Foi um prazer que eu ganhei da namorada Minha cueca tava lavada Com o pé Minha cueca tava lavada Doutor, eu não me engano Meu coração é corintiano Doutor, eu não me engano Meu coração é corintiano Eu não sabia mais o que fazer Troquei o coração cansado de sofrer Doutor, eu não me engano Botaram outro coração corintiano Doutor, eu não me engano Tudo bem? Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto